Seguinte, ter canal no YouTube é legal, só que a moda tem duas faces e vocês não imaginam a quantidade de comentário bizarro, estranho, sem sentido que eu recebo todos os dias. Eu decidi fazer um vídeo mostrando pra vocês o lado negro de se ter um canal e de ver todos esses comentários um tanto quanto estranhos. Vou entrar aqui na minha conta e vamos começar aqui. Um prego e um chulé pra quem lambera o pé. Ou a Raquel é médica, ou a Raquel é advogada, ou a Raquel é traficante. O que você acha? O que você acha que eu sou? Eu só vou ter PS4 em 3691. Que merda, hein? Se separou do Darva Jones? Oi? Você é louco, cara. Se Jesus usa um droga, velho, não é possível. Lespa Condal comentou. Quick Revive. KS, KS. Tem demência? É assim que se fala, gente. Eu não entendo porque alguns de vocês fazem comentários rindo ou como se estivesse tirando onda quando eu falo em inglês. Eu falo em inglês. Se eu não falo e você acha engraçado como eu falo, você deveria estudar pra depois fazer comentários idiotas. Mas, né, lespa Condal, então, tadinho. Vamos dar um desconto pra ele, né? Você disse cachaça? Não. Eu não bebo cachaça. Sou o David Jones, bebe cachaça. Me dá teu número. 21. Raquel fica com o Dava. Raquel é gostosinha e nem sabia. Glu, glu, glu. Sérgio Malandra, você? Esse é o melhor comentário. Carlos Du comentou. Udri Kanda Larai. William Torres está disponível. Quem quiser. Poucas noites comentou. Raquel, tira uma dúvida minha. Você tem língua presa? Ruê, ruê. Abraços. Like. Tamo junto. Não. Eu não tenho a língua presa. Porque se eu tivesse a língua presa, eu ia falar assim. Eu ia falar assim porque eu tenho a língua presa. A quem tem a língua presa, eu falo assim. Eu falo assim? Eu não falo assim. Então eu não tenho a língua presa, mané. Edvonete Farias comentou. Meu sobrinho de 7 anos joga GTA V. Legal. Bem louco. Rodrigo PT comentou. Que voz irritante. Foda-se. Você não gosta da minha voz, não? É mesmo? Você não gosta da minha voz? Ah, cara. Se eu não gosta da minha voz, por que você está no meu canal? Por que você está escutando meus vídeos? Por que você está vendo meus vídeos? Se você não gosta da minha voz, você acha irritante. Mas você não gosta de mim? Foda-se. Matheus Rodrigues comentou. Raquel, qual a marca do esparelho que você usa nos seus dentes? Leonardo Santos comentou. Gostosa. Obrigada. Em Play Baltazar 2016 SB. Eu ainda não consigo compreender. Eu acho que jamais compreenderei de onde vem esses nicks. Existe algum site que você vai lá e gera automaticamente como ter nicks zoados? Se tiver, deixa no comentário aqui, porque eu tenho muita curiosidade em saber. A gente está a precisar de escola também, né? Gamer YGX GX. Raquel tem cara de tabaco. A galera dos consoles é autista. Jesus amado. O John Osley comentou. Meu pai mora na Espanha. Legal. Muito louco. Dou like em todos os vídeos, porque eu sou hater. Obrigada. Continue dando like e sendo hater. Que boca. Eber Albuquerque. Raquel, sou gostosa. Com todo respeito, claro. Obrigada. Julian V... Shrek. Casa comigo. Olha, muito obrigada pelo convite. Eu, sim, fiquei emocionada. Mas eu agradeço, mas eu passo. Ah, eu já sou compromissada. Sou uma pessoa compromissada, então... Quem sabe numa próxima vida, né? Wagner Gamer comentou. Você tem uma cara com K de gripada? Na verdade, foi um comentário e uma pergunta. Eu não entendi direito. Assim como eu não entendi o cara com K, né? Porque cara com C. Luiz Alberto. Raquel, você tem namorado e um smile rindo. Você realmente acha que eu não tenho condições de arranjar um namorado? Raquel, dá dica de como beijar melhor. Sai beijando, cara. Beija a mão, beija a parede, beija teu braço, beija o amigo, beija a amiga, beija o cachorro. Beija todo mundo até eu te aprender. Até alguém falar assim, pô, cara, tu beija bem. Zé Pinguello comentou. Raquel, sua cara já é um terror. Para fecharmos os comentários lindos, educados e muito sensatos deste vídeo, temos o Leonor Moraes. Tinha que ser gamer mulher para ser burra. Olha o título de vídeo. Overwatch Unboxing Mídia Física. Não, imagina. Unboxing Mídia Digital. Desconstruiremos esta frase. Tinha, tá faltando um A. O pra, tá faltando um A. Imagina, tá faltando um I. E querido, como as pessoas vão saber, como é que o YouTube vai entender o que era o meu vídeo, se eu não colocar que é o unboxing da mídia? Pode ser unboxing de várias coisas de Overwatch. Então, querido, antes de você defecar pela sua boca ridícula e imunda, aprenda e estude uma coisa chamada Search Engine Optimization. Ok? Beijo para você. E se você gostou deste vídeo, você já sabe, deixe este like. Se também não gostou, o problema é seu. Deixe o like de qualquer forma, porque eu estou mandando você deixar este like. Também, inscreva-se aqui no canal. E se você gostou deste formato de vídeo e quer que eu traga mais, bom, comenta. Eu duvido. Tchau.